Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, Viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelou. Manoel audaz, Manoel audaz, Manoel audaz, vamos lá viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manoel audaz, Manoel audaz, iremos tentar. Vamos aprender, vamos lá. Manoel audaz, vamos lá Viajar E no ar livre, corpo livre Aprender ou mais tentar Manoel audaz, Manoel audaz Iremos tentar Vamos acender, vamos lá Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal